Vamos lá então moçada, para a terceira parte de álgebra oitavo ano que eu estou gravando para a Júlia Silveira, a Julinha, tá bom? Então essa última parte aí, a questão 9, diz assim, determinar o valor numérico dessas expressões. Julinha, o que é o valor numérico de uma expressão algébrica? Ó, todas são expressões algébricas, estão escritas na forma reduzida, tá bom? E o que é o valor numérico? Então vamos lá, gravando. Valor numérico nada mais é do que você substituir a letra pelo número. É, então se você vai na letra A, eu tenho aqui a expressão algébrica, 2x mais m, para x igual a menos 1 e m igual a menos 3. Ou seja, eu vou substituir o x por menos 1 e vou substituir o m por menos 3. Julinha, toda vez que você for substituir uma letra por um número e esse número for negativo, por favor minha filha, coloque entre parênteses, tá bom? Ah, muito obrigado. Vamos lá então, como é que fica a montagem? Olha lá, fica 2 vezes x, ou seja, 2 vezes menos 1, no lugar do x coloquei menos 1, mais m, mais o m também entre parênteses que está negativo, tá? Primeiro você faz a multiplicação, tá Julinha? 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais na frente de parênteses, conserva o sinal, dá menos 3. Menos 2 com menos 3, menos 5. Pronto, aqui está o valor numérico dessa expressão para esses valores de x. Você poderia perguntar assim, Julinha, mas essa expressão só tem esse valor numérico? Não, né? Ela pode ter infinitos valores numéricos. Vai depender dos valores que você chutar para x e para m. Como eles podem assumir infinitos valores, eu vou ter infinitos valores numéricos também. Tá bom? Foi nesse exemplo apenas que deu menos 5. Ok, vamos para o segundo. No lugar do x eu vou colocar meio e no lugar do y eu vou colocar menos 1 quinto. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. Meio no lugar do x, mais, entre parênteses, está negativo, menos 1 quinto. Mais na frente de parênteses, conserva o sinal. Então fica meio menos 5. Frações separadas são de mais e de menos. Tenho que calcular o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo entre 2 e 5? Hum? O quê? Ah, ok. 10. Então vai ficar assim, ó. 10 dividido por 2 dá 5 vezes 1 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2 vezes 1 dá 2. 5 menos 2? 3 décimos. É o valor numérico dessa expressão algébrica para esses valores. Pode apresentar outros. Letra c. Substituindo no lugar do y e do b, esses valores, vai ficar 3 menos o b, com o b está negativo, é parênteses, né? Menos na frente dos parênteses, altera o sinal. Se estava menos, vai ficar mais. 3 mais meio. Eu sei, Julinha. Você vai querer dizer que aqui é 3 sobre 1 e vai calcular o mínimo múltiplo comum. Ok? Pode fazer. Mas ganhe tempo. Quando tiver uma parte assim, um número inteiro, não importa. Quando tiver um número inteiro somado ou subtraído por uma fração, você pode fazer assim de cabeça, quer ver? De cabeça, ó. Você pega esse 2, que aqui está embaixo, multiplica pelo 3 e vai somar ou subtrair, de acordo com o sinal que tiver aqui, o número que está aqui em cima. Então fica assim, ó. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 7 sobre 2. Ganha tempo, né, filha? Ok? Esse outro. ao cubo, menos 5a, para a igual a menos 2. Está negativo. Entre parênteses. Então vamos lá. menos 2 no lugar do a elevado ao cubo, menos 5 vezes o a, vezes menos 2. Está bom? Substituir entre parênteses. Menos elevado de corrente ímpar, o que é menos 2 ao cubo? É menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2. Então fica menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. E 2 ao cubo dá 8. Então isso aqui dá menos 8. Menos vezes menos dá mais. 5 vezes 2 dá 10. Menos 8 mais 10 dá mais 2, valor numérico. Acabou. Só isso. Está bom, filha? E última questão. Escreva uma expressão simplificada, aquela reduzida lá, né? São essas aqui. Que represente o perímetro da figura. Dessa figura aqui. Mas o que é perímetro, filha? Perímetro, nada mais é do que a soma de todos os lados de uma figura poligonal como essa. Então vou escrever aqui para você gravar, ó. Perímetro. Soma de todos os lados de uma figura poligonal. Isso aqui é uma figura poligonal. Polígono. Tem vários anos, tá? Você vai somar os lados, então, dessa figura. Você vai ter o perímetro. Só que está impedindo depois ainda. E determine o valor numérico. Ó, fizemos aí agora pouco, né? Para x igual a 3. Então foi o seguinte, filhada. Vamos primeiro calcular o perímetro. Que é a soma de todos os lados. Então vai ficar assim, ó. x mais x mais x mais 2, mais x mais 3. Somei os 3. Lembra-se que para somar uma expressão algébrica, você só pode somar termos semelhantes. Fizemos já vários exercícios sobre isso. Vamos marcar aqui quem são os termos semelhantes, filha? Vamos lá? Tá lá. Você concorda que esses x são termos semelhantes? Tem a mesma parte literal e tem o mesmo expoente. Então, x mais x mais x. Isso aqui vai dar 3x. E aqui a parte numérica não tem letra. Mas eles são semelhantes. Por quê? Só tem números. Então eles são semelhantes. Então, mais 2, mais 3, mais 5. Pronto. Essa é a expressão simplificada do perímetro. Tá bom? Bom, e agora ele está querendo saber o valor numérico para x igual a 3. O que você faz na expressão simplificada? Onde tiver x, você tira a letra e coloca o número, que é o 3. Então fica 3x3, mais 5. Primeiro multiplica, que dá 9. 9 mais 5, 14 unidades de área e acabou o teu problema. Julinha, espero que você tenha entendido. Tá bom? Espero que tenha te ajudado. Qualquer coisa você berra para nós. Um beijo, minha querida. Tchau!